Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games. Hoje eu trago para vocês o episódio 12 da série The Last of Us. Lembrando que se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aí se você curtiu o vídeo, beleza? No último episódio a gente teve uma breve história jogando com a Ellie e o Joel há dois anos atrás onde eles voltaram a falar sobre o assunto porque ele tirou ela do hospital inconsciente e que de fato não existe mais pessoas imunes como ela. Então ficou uma conversa meio inacabada na realidade e ela voltou, voltou ali pro, voltou na realidade no momento atual do jogo onde ela reencontra a Dina e o Jesse e eles vão encontrar uma menina que a Dina conseguiu uma pista ali pelos rádios. No último capítulo também ficou um pouco evidente que a Dina tá passando um pouco mal, mas ela meio que não quis falar a respeito, beleza? Então vamos para a gameplay, deixa eu pegar meu fone e a gente já começa, sem muitas delongas, vamos para o game. Agora a gente vai para um hospital. Beleza, se eu seguir a rota 5, devo dar direto no hospital. Segue a rota 5, achar a Nora, fazer ela me contar onde está a Ellie. Beleza. Fazer ela me contar onde está a Ellie. É isso aí. Agora a gente sai. A gente está saindo direto, né? Nos episódios anteriores a gente simplesmente já meio que caiu no lugar, né? Aqui a gente vai fazer o caminho tudo. Passar um olhinho ali, né? Tem algum lugar aqui para ele subir? Eu não sei se esse era o caminho? Eu acho que sim. Ou foi só por intuição? Vamos levar aqui. Algumas ferramentas. Não há ferramentas. Tem um silenciador ainda. Aqui não tem nada. Tem que pular o portal. Cara, ela está... Ela realmente está desesperada para se vingar. Já tem algo aqui. Cara, tudo abandonado, né velho? Mercadinho. Eu vou colocar essa aqui. Não, não é aqui. Tem uma porta. Um armazém. Mais algumas peças. Opa! Isso é útil. Eu acho que por aqui foi. Por onde a gente sai então? Vamos colocar uma grana. Vamos colocar uma grana. Vamos colocar uma grana. Ok, progresso. Ok, progresso. Opa! Só seguir a quinta ali. O interior estadual só. O interior estadual só. Caraca velho. Caraca velho. Nossoνοia. Não, não. Não. É meu. Não, mas tem algo assim. Nossa, nas costas. Vou fazer uma cartinha aqui. Ludes segue a lista de desertores J. Sol Wang, André Domingues, Chris Marsh, Adam Peters Sabemos que alguns dos suprimentos roubados continham armas Muito cuidado, preferimos que os desertores sejam capturados Mas não se arrisquem Ao menor sinal de perigo, podem neutralizar Se eles querem, queriam tanto sair A gente poderia ter dado um jeito Mas não podemos tolerar a deserção e roubo Que eles sirvam de exemplo longa Seja sua sobrevivência rápida Seja sua morte, boa sorte, Isaac Esse Isaac está em tudo quanto é canto, né, galera? Eu não sabia que tinha ali Opa Esse já era faz tempo Vamos fabricar Eu acho que tem alguma coisa que eu tenho Alto Troca mais nada E aí Em cima Só para interagir Comprimidos Com tesourinho Conseguimos fazer algumas melhorias 40 Velocidade de movimento e modo escuta Na verdade é aqui Velocidade de movimento e modo escuta 2 Fabricação mais rápida Os abastecidos ficam mais alto e discreto Vou esperar para fazer isso aqui 60 Acho que o mais importante Está cheio aqui Eu preciso ter esses dois Parece que tem alguma coisa Ah não, já tem Na verdade já estou full Caralho A gente tem que botar muito item nesse jogo, galera No primeiro eu já achava que era bastante Nesse é Sei lá É infinitamente maior A quantidade de coisa que você tem que fazer Bizarro Nossa, meu Achei que era uma mala de ferramenta Fábricação de flecha É brincalhar nesse jogo A gente não consegue seguir aqui, né? Porque construíram Alguma coisa aqui A gente não consegue seguir aqui, né? A gente não consegue seguir aqui É só que entrar aqui, galera Tá certo Vamos para escorregadinha, cuidado Tô ouvindo já Até ver o que vai acontecer Tem uma escuridadinha É ódio Tem uma escuridadinha que a gente pode fazer O que eu acredito no mínimo Isso aqui tá engripado Ah, que merda Deixa eu entender Tem gente não interage com nada Não tem nada Não tem nada O que fazer ali Tem que descer isso aqui com tudo Não, não vai fazer nada na realidade Caralho Não dá pra ver Sem contêiner na rampa O que eu vou ter que subir Subiu o negócio aqui em cima Ah Tô agreditando que os caras fizeram isso Tem que subir o negócio aqui Deixa eu ver se aqui ele já desce Desce Vamos levar pra cá Eu vou ter que fazer isso Deixar o negócio aqui Sai correndo Subir É isso mesmo? Mudou muito bem Mudou muito bem Beleza mas... Isso tudo pra pular do outro lado ali Deve ser né? Deve ser né? Beleza Bora Bora então É Beleza Bom, deixa eu ver Deixa eu ver Agora eu consigo abrir o portão do lado de dentro né? Vamos explorar aqui Nesse lugar Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Negado 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 Tem que ter uma saída Tem que ter uma saída aqui Vamos achar os itens que a gente precisa A gente já sabe pra onde a gente tem que ir Pegar a shotgun Pegar a shotgun porque você viu um instalador É só uma Cara, tem bastante coisa aqui pra gente fazer Tem que ser um cofre Não lembro de ter pegado é uma combinação Não lembro de ter pegado é uma combinação Opa, uma cartinha Um card Star Sign Tem que ser mais com O fogo e gelo Xanguini Aqui que está a senha Do cofre Vamos ver Exame de rotina 10,4,13 Nível de 30 anos 10,8,13 10,24,13 Vou colocar Nível de 30 anos 10,8,13 Vamos ver se vai 10,8,13 10,8,13 Vamos ver 10,8,13 10,8,13 E negado Não Não Então vamos no primeiro Se não for o último Tem alguma coisa aí que eu não saquei O que será O que será 10,24,13 10,8,13 10,8,14,13 O caraca O que que eu não peguei aqui? O que que eu não peguei? O que que eu não peguei? Pux, não sei Tem de rotina 10 Será que é 10, 8, 13? Será que é essa? Bom, vou tentar o último 10, 8, 13 Se não, paciência 10, 8, 13 não sei se eu já tentei não caraca saquei será que é 4824 040824 040824 pode ser 040824 040824 putz meu ah esses puzzles aqui são legais mas eu vou ficar o dia inteiro mas a última 24 0804 24 opa deixa eu ver se é esse mesmo 24 0804 24 0804 0804 eu vou abrir todos os cofres até agora mas mas não vai ser essa vez cheio cheio Opa! Agora deu vontade de abrir o cofre A cidade está lotada de suprimentos Tá mesmo Vou montar aqui A arma Legal Carência de tiro, estabilidade Nossa! Caraca! Filha da mãe O que é esse desgraçado? Nossa Tem um cara ali Não é assim que vocês faziam? Fizeram com a perna do Joel Hein? Nossa! Fiz querem brincar com a pessoa errada Com a pessoa errada Com a pessoa errada Olha quem está aqui Tito Que porra é essa gente? Pera ai Tito Fica ai Pera ai Pera ai que o negócio está pegando aqui Cara Caraca mano A galera já sabe que a lista é por aqui Opa! Tem um manualzinho aqui Ler Olha isso Wim bem Capor Legal A gente nova linha de melhoria de explosivos Pressione Vamos ver ai o que tem de melhoria de explosivos Opa! Opa! Fabricar flechas explosivas Com certeza Ai aqui a gente tem armadilhas explosivas aperfeiçoadas Fabrique armadilhas explosivas mais eficazes Elas são Litais A longo alcance Raio das chamas Beleza Cara Perdão É muita Muita coisa Isso mostra como o jogo é complexo e longo Esse aqui tem a senha do bonito Vou deixar isso aqui para caso você decidir ver com a gente Afinal A gente vai sair do abrigo assim que amanhecer A trazer a saída ao máximo possível Mas o Isaac já deve estar nos procurando E todo mundo se lembra muito bem do que aconteceu com o ultimo grupo de desertores O plano ainda é ir pro sul E descobrir os seus rumos são verdades Talvez seja tudo balela Mas eu prefiro balela esperançosa e fanatismo do Isaac Lembra de quem éramos A WRF acolheu a gente Mas eles não são o nosso pessoal Eu queria mesmo que você tivesse saído do estádio com o nosso grupo Tomara que ainda saia Gisso Gostou Achou que eu fosse uma loba Uma lobinha Opa Tem mais remédio aqui que eu não vi Tá cheio Eu vou obviamente utilizar Pego esse aqui e fico de boas Então a galera estava vivendo aqui ó De boassa Acabei com eles Melhor tomar mais cuidado Melhor mesmo né ele O Joe não está mais aqui O porão Vamos ver o que eles tinham aqui Vamos ver o que eles tinham aqui Tá Uma lavanderiazinha aqui Uma lavanderiazinha aqui Uma marota Tão cheio Cheio Espero que vocês tenham aqui Cheio 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 Aqui praticamente não tinha um bom vamos fazer a melhoria nas armas né que a gente estava começando a fazer quando o cara apareceu do nada na crocodilagem só que a senha realmente não achei nenhum lugar ali para colocar a senha e eu também não vou pôr, vou avançar se não jogar a gameplay vai ficar muito longa né galera eu vou capacidade estabilidade 50mm de 6x eu já tenho capacidade já tenho estabilidade a gente praticamente finaliza isso aqui caraca ele é ninja meu seu menino vamos agora shotgun é isso que a gente já fez estabilidade é isso que estou as mãos no setor para meter a cadência já fiz isso então vamos fazer isso aqui troféu conquistado agora sim legal estabilidade bom daqui a pouco a gente mudou o arco praticamente essas duas aqui só que isso aqui só dano show bora bora que a gente já sai para onde tem que ir esses malucos aqui agora só vou dar nas pernas igual o joel fez igual fizeram com o joel não sei se essa galera era do grupo da WLF eu preciso entrar lá o diálogo dela foi se como o portão tivesse fechado né é ali o hospital ah merda achava que estava mais perto é vai ter um caminho uma longa jornada ali querida novo registro no diário Lake Hill Seattle hospital aqui pessoal acho que é aqui parte eu procurar a placa vermelha grandona o que ela quer dizer com esse esses prédios parecem os primeiros prédios da logo do inicio do jogo do The Last of Us Part 1 não gasto mais munição peraí e nem armas é armas brancas ali para destruir os vidros peraí entendi peraí o 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 eles não são letais o 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 vai ter que vir por aqui aqui não tem nada o 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 hospital o 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 sul a o o o o o o o o o Mais uma vez, se vocês são novos, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, de like se o vídeo está bacana, compartilhe e fique com Deus. Valeu, fui! E aí